O que é o Luan? E eu quero desejar boa tarde para todo mundo, que todo mundo goste dessa live aí, possa fazer pergunta, decorrer da gente estar fazendo entrevista, eu quero que vocês façam pergunta para o Luan, e hoje é o tema de futsal, né? Então, Luan, quem é o Luan Dora? Quem é ele? Fala, Diogo! Entrou um cara aqui, referência, também na área da educação física, Renan, depois você procura ele aí para fazer uma live, tem a Corre 013 lá, bem legal também o projeto que ele tem. Então, vamos lá, vou se apresentar aqui para a galera que está assistindo, para a galera que vai assistir depois. Meu nome é Luan, sou professor de educação física, formado há três anos, né? Terceiro ano de formado aí na educação física, se não estou enganado. Mas, acima de tudo, Diogo, sou filho de Deus, creio muito no Senhor Jesus, tenho ele no meu coração, e acima de professor de educação física, sou um servo de Deus. Queria declarar isso aqui também para essa live, e creio muito nas promessas, e o Senhor tem me abençoado e tem me guiado até hoje por onde eu ando, pelos caminhos que eu tenho andado, pela profissão que eu escolhi, pelos empregos que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho. Falo um pouco hoje mais do futsal, né? Sou professor da escola O Grande Lance, que o presidente da escolinha é o Flávio Antunes, então eu dou aula lá na escolinha do O Grande Lance. Dou aula de educação física no Carmo, e também de futsal no Carmo, também no Colégio do Carmo, aqui na Ponta da Praia. Além também de lecionar atualmente a aula lá no Sesc, né? Porém, está tudo parado, né? Fisicamente, né? Nós estamos online aí, dando as nossas aulas, mas Deus tem sido bom, tem nos sustentado. Sim. E como é as suas aulas no Colégio do Carmo? Como que você planeja? Qual é a idade, faixa etária? Como seria? Então, no Colégio do Carmo, lá que eu sou professor de futsal, a gente acaba dando aula para as crianças a partir, as minhas turmas, né? Para crianças a partir dos sete anos até o sub-13, lá no Carmo, sub-14, né? Eventualmente, também a gente participa de alguns campeonatos com os mais velhos, com a galera do ensino médio, e aí a gente faz alguns treinos também. O Rafael também entrou, professor do Gremetal. Cheio de cara bom, é, para você entrevistar aí durante essa quarentena, Diogo? Verdade. O grande professor também fez faculdade comigo, o Rafa, da minha sala. Deus abençoe, irmão. E essa é a faixa etária, né? Lá no Carmo, especificamente, eu trabalho a partir dos sete anos até os 14, com aulas semanais, né? Duas vezes na semana. E aí o ensino médio, que eventualmente tem alguns campeonatos. O Colégio Santa Cecília fez no ano passado, eu acho que já faz dois anos esses jogos escolares aí do ensino médio. E aí a gente tem participado, aí a gente marca alguns treinos com a molecadinha, com as meninas também. Temos o futsal feminino lá. Temos bastante meninas participando conosco. Mas é isso aí. Essa é a faixa etária, Diogo. E lá no Grande Lance, você também trabalha com futsal, né? Seria alguma coisa com campo ou só o futsal? Então, lá no Grande Lance, nós estamos com futsal e com campo, né? Aí lá no Grande Lance a gente trabalha desde os três aninhos até os 17. Até os sub-17, né? Até os 16 anos, né? Sub-16. E aí nós temos também o futsal e temos também o futebol de campo lá, né? Atualmente nós estamos na BPM, né? Segunda e quarta-feira. Tem três campos divididos lá do seu site, né? Que formam um campo grande, né? Não sei se a galera conhece. E aí os treinos acabam acontecendo lá. Também tem na FC o futsal. Segunda e sexta. E tem no Educandário Santista. Segunda e quarta simultaneamente, à noite também, futsal. Então a gente acaba trabalhando nessas duas áreas aí, né? No campo, nos aventuramos faz pouco tempo, né? Desde o ano passado a gente começou a trabalhar com futebol de campo, jogando campeonatos. E a partir desse ano aí de 2020, do início, a gente iniciou com os treinos de campo também. Mas é uma grande bênção, um grande lance. Estou lá de novo. Desde que comecei a faculdade, jogava lá, né? Meus 15, 16, 17 anos eu acabei jogando lá. Participamos da Liga Regional. E aí decidi entrar na Faculdade de Educação Física. E comecei a fazer estágio lá. Fui aprendendo, aprendendo com os professores de lá. Grandes professores também. Flávio, Marcelão, Adam. Hoje estamos com o Felipe, Juninho também. E tenho aprendido bastante lá e aprendo até hoje, né? E aí hoje atuo como professor lá também. Legal. Galera, podem fazer perguntas para o Luan, nosso convidado, dessa tarde. Tem uma galerinha aí, né? Assistindo. Deixa eu ver se eu fiz alguma pergunta na passada. Bem-vindo, irmão Fernando. Fernando conversou comigo antes da live. O filho dele é o Toddinho. Falou que te conhece da igreja. Hoje ele está lá na igreja que eu estou frequentando, né? Na primeira presteriana de Santos. Ele falou que é da pista e resposta. O grande Toddinho. Não sei se você lembra dele. O Fernando Araújo. Não, meu parceiro, Toddinho. Toca muito violão. Grande abraço. Faz tempo que não o vejo, mas é um parceiro. Desde a minha adolescência aí, a gente adorou bastante junto aí. Servindo a Deus. Toddinho, estamos juntos. A Fernanda é mãe de dois alunos lá do Grande Lance e do Carmo. Davi e Lucas Ferramento para eles. Para o pai Rodrigo também. Estamos juntos lá. Ele sempre está conosco aí. Molecadinha, lava jeito, os filhos. Um é atacante, outro joga mais atrás. Davi gol. Faz gol e comemora que nem o Gabi Goldion, que gosta de armar. Mas é isso aí. Vamos te ver. A internet está meio tiravando a tua internet. Então, para mim está normal. A internet está meio tiravando aí. É, agora... Tenta colocar o fone. Fica melhor, hein? É, mas acho que para falar fica ruim para mim. Meu fone é zoado, Diogão. Tá, tá. Bom. Temos uma pergunta aqui, ó. Pode voltar aí, Lu. Fernando fez uma pergunta para você. Qual é a maior dificuldade em ensinar o futebol das crianças aí? Qual é a maior dificuldade em ensinar o futebol para as crianças? Acredito que, na verdade, graças a Deus, a gente pode fazer a faculdade, pode ter experiências. Eu não vejo dificuldade, né? Na verdade, é um desafio, né? De você estar com a responsabilidade daquelas crianças dentro da quadra, né? E é um desafio você fazer com que eles se motivem e sempre busquem evoluir, né? Porque, na verdade, quando você é criança, a gente quer brincar, né? Quer jogar, quer se divertir. E essa parte é muito importante. Porém, a gente, com o desenvolvimento, com essa... Existem, acho que em todas as modalidades, em todas as áreas da nossa vida, né? Existem coisas boas e coisas ruins, né? Coisas mais fáceis e coisas mais difíceis, né? No futebol também, e não é assim, né? A criançada gosta de jogar um coletivo, que eu acho que é fundamental, principalmente para as crianças. Eu acho que é onde evolui jogando o coletivo e aí você vai posicionando, aí você vai corrigindo movimentos. Mas também tem aquela parte de bater com a perna ruim, de fazer os fundamentos, né? De fazer alguns exercícios, finalização, peito do pé, domínio, com a sola, no futsal, né? Com o lado do futebol de campo. Esse é o desafio, deixar a criança motivada para fazer também os exercícios, não apenas o coletivo, né? Mas também eu posso confessar que acho que é uma das melhores profissões do mundo, se não é melhor, né? Ensinar a criançada a jogar bola, estar com eles é maravilhoso, né? Se fosse colocar, o maior desafio é esse, principalmente para as crianças, né? Mas eles também, a maioria, são demais, gostam muito de estar jogando, obedecem, são obedientes. E aí a gente vai em frente. Luquinhas está pelo Rodrigo aí. Boa, Luquinhas, daqui a pouco tem treino do grande lance, hein? O Luquinhas gosta de treinar isso aqui, hein, Diogo? Sub-10. Legal. Sub-10, treino o dia inteiro, estamos parados por causa da quarentena, né? Treino o dia inteiro em casa. Tá certo, é, o jeito é se reventar, né? Coisa dessa quarentena aí, esse treininho em casa, para não voltar praticamente sem ritmo, né? Ou fazer a manutenção, né? É, lógico, lógico. O Molina aqui também é outro atleta do grande lance, Luiz Molina, sub-15 hoje, né, Molina? Ano passado teve uma lesão, mas já logo, logo estará de volta conosco, né? Molina, meu parceiro, ele e o irmão dele também, que já deve estar trabalhando, estudando, né? O Rafa, que já passou dos 17 anos e a gente parou com os 17 anos lá. Rafa é goleiro, Molina joga na linha. Queria mandar um abraço para eles também. E essa questão que você falou de se reinventar, né? A gente tem se reinventado. Lá no Carmo a gente dá aulas online de educação física, né? No grande lance a gente... No grande lance toda segunda e quarta, né? Que é o dia do treino, a gente está passando um treino online, ao vivo com eles, né? Na plataforma Google Meet. E aí a gente vai corrigindo eles ao vivo, passa treino técnico, treino físico, cada um na sua casa. A molecadinha soa lá, hein? Olha lá, ele avisando aqui, ó. Já estou aqui preparado, tio Lua para o treino. É isso aí, daqui a pouco estamos lá. Daqui a pouco a gente está lá. Isso aí. E tem muito treinamento lúdico, vocês usam algumas metas, assim, para interagir com as crianças, quando a criança está cansada, fazer alguma brincadeira diferente, só os fundamentos. Fala alguma brincadeira, alguma coisa assim? Então, na verdade, a gente sempre promove campeonatos, né? Disputa entre eles, né? Isso daí também a gente acredita que melhora, né? Que desenvolve bastante a competitividade, mas não aquela competitividade ruim, né? Mas aquela saudável de você querer dar o seu máximo, de você querer ajudar a sua equipe, né? Essa responsabilidade de ajudar o próximo. A gente promove isso bastante com eles. Antes do treino e depois do treino, a gente sempre faz uma oração com eles, para que Deus possa proteger, abençoá-los, para que Deus esteja também no meio do nosso treinamento, para que não haja lesão. Acho que é muito importante isso. E nesse período também a gente faz algumas brincadeiras com eles, conversam. Mas se a gente fosse dividir, principalmente no grande lance, assim, a nossa metodologia, né? A gente acredita muito no jogo, como eu falei. A gente dá bastante jogo para que eles possam desenvolver, principalmente os mais novos. A individualidade, o drible. Porque a gente acredita que os fundamentos de passe, de taticamente falando, ou na verdade, os fundamentos táticos, a criança desenvolve com 11, com 12, com 13 anos. Daí eles pegam até pela questão cognitiva deles. E acho que se a gente pausar muito o jogo para mostrar a tática para eles, quando eles são crianças, isso acaba os desanimando. E a gente vê diversas metodologias, né? Muitas metodologias de dar dois toques na bola, quando criança, 5, 6 anos. A gente vai contra isso, né? A gente gosta que eles desenvolvam a habilidade, o individualismo, né? A categoria, né? Essa questão do drible, que é a coisa mais difícil do futebol. A questão de ir para cima, a questão de ter coragem. É lógico que a gente passa fundamentos, é lógico que a gente passa tática, mas sempre buscando essa pegada, né? Sempre buscando essa pegada de jogo, essa pegada deles serem criativos jogando. O personal trainer aqui, o Vieira, o professor Alê, ele falou assim, além de técnico, você faz preparação física. Gosto muito dessa área também, da preparação física. Acredito muito nela, que desenvolve disciplina no atleta, desenvolve consciência tática, consciência técnica, porque dentro da preparação física, você pode colocar exercícios, coisas que você vai colocar no jogo, né? Estimulação, né? Às vezes, né, quando a gente trabalha no futebol de campo, você coloca treinos específicos para zagueiro, treinos específicos para laterais, para volantes, para quem joga no meio campo, para quem joga no ataque. E a gente trabalha a parte técnica e a parte física junto, mas eu acredito muito na preparação física. Hoje não dá para ser só jogador, né? A gente precisa ser um atleta, né? Se não... Com certeza. Se não, não vira no futebol, né? Verdade. Mas é isso aí. Galera, pode... Galera, pode continuar fazendo as perguntas aí. Não sejam tímidos. Temos... Boa tarde a todos. Temos, ó, o Emanuel também, outro aluno, ex-aluno do Grande Lança, o Manu. Hoje ele está no Gremetal, Gremetal lá do Biscoito, do Rafael, que estava aqui na live, não sei se ele está ainda. Mas também é uma grande escolinha de futsal. E respondendo a pergunta aí do professor Alê, acreditamos tanto nessa área da preparação física que quando acabar a quarentena estaremos num projeto nessa área também para atletas desde a criançada, a partir dos sete anos, até os adultos aí, a preparação física voltada para o futebol. Para atletas e não atletas, para quem sonha em ser um jogador e para quem joga aquela pelada de final de semana para evitar lesão, para melhorar o desempenho, né? Às vezes as pessoas não gostam de academia, musculação, né? E o importante é a gente estar fazendo atividade física e aí a gente usa a preparação física para o futebol para fortalecer também, né, o corpo e para que eles possam estar na ativa aí também. Então, grande abraço para o seu... para o Emanuel. Emanuel Sub-10 também, da Idulupinhas. Tamo junto. Vocês acabam fazendo aquela parte agora nova que o pessoal está fazendo. Até na nossa empresa a gente tem, né? O personal soccer. Isso, isso. Vocês acabam fazendo isso também, né? É. Na verdade, o grande lance é uma escolinha de futsal. O Carmo também é uma escolinha de futsal, né? São treinos em grupos. Mas existe esse projeto também. O professor Ale perguntou se a gente tem também um projeto... um projeto social. Um projeto social. A gente tem um projeto social lá na Vila Santa Casa que fica próximo ao Canal 3. A maioria das nossas crianças que têm baixa renda, né? Dentro da sua família, a gente dá bolsa para eles. E aí eles têm que ir na igreja. Pelo menos uma vez na semana para escutar uma palavra de Deus, para serem fortalecidos. Porque a gente sabe também que o meio onde eles vivem é o meio onde a galera, né? A maioria das pessoas tem um pensamento diferente, né? Não querem sair daquele lugar. Acham que nunca vão conseguir fazer faculdade. Acham que nunca vão conseguir estudar essas coisas e tal. Mas quando você também consegue escutar... Quando você começa nesse projeto, né? A gente usa incentivando a ter disciplina, obediência, a estudar, a honrar pai e mãe, né? A ser uma pessoa com uma boa conduta, né? E buscar também sonhar, né? A gente incentiva eles a sonharem, a estudar. Aqueles que querem ser jogador, a buscar esse sonho com disciplina, com treino. E aí, também na igreja, eles recebem uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, de fé, que os incentivam também, né? E temos alguns frutos desse projeto. Pessoas que hoje têm faculdade, pessoas que hoje exercem também a profissão de educação física. Por um momento eu fiquei nesse projeto, né? Porque não é só ali na Vila Santa Casa, que a maioria da galera fica ali naquela vila. Mas também temos pessoas que saem da Zona Noroeste pra treinar conosco, de Cubatão também. A galera aqui não tem condição. E aí a gente tem esse projeto social. Toda sexta-feira também o Adam, que tava aqui na reunião, ele faz uma reunião com a molecada lá, com a turma, e dá uma palavra, uma palavra de esperança. Valores morais, que o Toddinho perguntou aqui, né? A gente procura sempre... A eles. Perguntou aí, como concluíram bom preparo, técnico e bons valores morais? A gente sempre conversa com eles e as crianças, elas gostam, né? Os adolescentes também. Porque o futebol, ele une muitas coisas, né? A gente sempre escuta aquela frase, né? Não é apenas futebol, não é só futebol, né? Porque, meu, a gente trabalhando aí no meio profissional, a gente vê que dá muitos empregos, né? A gente vê que quantas pessoas que não tinham esperança de um futuro melhor, quantas pessoas que não tinham condições pelo seu talento, pela sua disciplina, pelo seu treino, conseguiu chegar a um nível profissional, conseguiu ter uma casa, um carro, conseguiu ter um sucesso profissional. Depois, se aposentam, assumem papel de treinadores, tudo. Não tem outro conceito sobre a vida, né? E a gente procura passar esses valores, né? Principalmente disciplina, obediência, né? Disciplina, obediência, temor a Deus, né? São esses principais valores que a gente coloca ali na escolinha, né? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra, né? Então, quando nós tememos a Deus, nós honramos nosso pai, honramos a nossa mãe, né? A gente busca viver uma vida disciplinada, uma vida correta, uma vida justa, sem mentiras, sem engano. A gente busca o melhor, né? Quando nós tememos ao Senhor. Mas é isso aí. Da escolinha ou da escola, vocês têm algum destaque? Alguém que já entrou na parte da profissão, é profissional, é federado? Algum destaque do futebol aí? Então, dentro da nossa escolinha, não é o principal objetivo, né? A gente formar atletas, né? Até porque é a escolinha. Porém, passou alguns jogadores lá, algumas pessoas hoje que estão no Santos, estão em outros clubes aí da região. Nós temos o Wagner Leonardo, que é um jogador profissional lá do Santos, é um zagueiro, também atua com o volante. Foi capitão na última Copinha, que teve na Copa São Paulo. Está no elenco profissional desde o ano passado, já jogou, né? Jogou no ano passado uma partida da Copa do Brasil, com o São Paolo. Hoje também está lá no elenco. Eu acho que ele é o quarto zagueiro lá do elenco do Santos. Jogador novo, promissor. E trabalhando também um pouco das categorias menores, nós temos dois atletas que, do ano passado para esse ano, acabaram federando lá no Santos Futebol Clube, né? No Sub-7. Hoje eles são Sub-8. Então, quando eles jogavam no Sub-7, a gente jogou o ano inteiro, ganhamos acho que cinco títulos do ano com essa categoria, é um time muito forte. E eles acabaram sendo selecionados para o Santos. Jogam lá no Santos hoje, né? Como está parado as competições da federação também. Estão treinando de casa lá. O Santos tem proporcionado esses treinos para eles aí. Mas temos outros aí também, outros atletas que atuam nessa área de federação, sim. Nós não jogamos a Federação Paulista, mas jogamos campeonatos fortes aqui na nossa região. Viajamos normalmente em julho e em dezembro para campeonatos de campo que são no interior, né? Nós jogamos em julho em Pedrinhas Paulista, divisa com Londrina, viagem de oito horas de ônibus. Ficamos lá uma semana com a categoria Sub-13, Sub-15. E nesse ano, em janeiro, né? No início de janeiro, a gente foi para a Holambra também, jogamos campeonato lá com a Holambra, onde tem diversos olheiros lá. Tanto em Pedrinhas como em Holambra, tem olheiros do Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, diversos times lá. E a gente teve a oportunidade de ganhar também com o Sub-14, a gente foi campeão lá. Tivemos um atleta selecionado para fazer peneira no Atlético Paranaense, quando a gente jogou em Pedrinhas, em julho. Menino lá do Projeto Social, o Gabriel, o nome dele. Talentoso, participou, ficou durante duas semanas lá no Atlético Paranaense. Tivemos também agora em Holambra outros dois para fazer peneira no Atlético Paranaense. Então, tem alguns frutos aí da rapaziada. Que maneiro. Professor Francisco Aquil, Vieira, professor, você tem algum patrocínio ou incentivo de alguma empresa para fornecer a cada vez mais esse projeto? Ah, tem alguns apoiadores, né? Como eu te falei, eu não sou o presidente da escolinha lá, né? Do Grande Lance, né? No Carmo, eu sou responsável pelas minhas turmas. Temos alguns patrocínios no Carmo. Temos apoio da Peixaria Del Mar, do Boxe, do Santista, do Eleva, uma plataforma de ensino. Temos outras aí, não quero esquecer de ninguém, mas temos um incentivo, né? No Carmo, é um incentivo anual. Temos também o apoio ali da Vila Rica, que fica ali no Canal 2. Questão da medicina, né? Dos médicos aí de consulta. No Grande Lance, nós temos cantina de Luca, temos multi-imagem, temos alguns patrocínios. Alguns apoiam anualmente, alguns apoiam mensalmente, alguns apoiam em competições, Autosport, Maxi Color. São algumas empresas aí. Queria mandar um abraço para o Léo, o Léo Martinho também. Mandou um... Trabalhou comigo no Carmo, fez estágio comigo. Rapaz também lá da... Que era da nossa igreja, da Cristian Resposta. Acho que está na... Na igreja Batista, né, Léozinho? Uma bênção, uma grande bênção a ele também. E um grande profissional surgindo aí, é da FFESP também. Acho que está se formando já, né? Deve estar próximo ao fim aí da faculdade. Mas também, um grande profissional. Bom, a gente tem 10 minutos para encerrar a entrevista, né? Que você falou que tem a... É, que tem que se preparar. ...do colégio, né? Você tem algumas metas a ser alcançadas depois da quarentena, na parte profissional, sua parte pessoal, social? O que você sonhou, o que você já está alcançando? Diz aí para nós. Ah, o que a gente pode dizer é que não podemos parar de sonhar, né? O senhor nos fez, né, com um potencial imenso. O senhor nos fez com um potencial imenso. Então, nós devemos sonhar. Eu acredito muito nisso. Acredito que, primeiramente, é voltar também lá na Escolinha do Carmo, né? Conseguir dar as nossas aulas lá para a turma. Nós estamos no meio de competições. Falando profissionalmente, né? Iríamos participar da Copa CNA. Não sabemos como vai ser agora. Também temos a Copa Grande Lance, que já está em andamento, né? Teve essa pausa. Então, o objetivo a nível de escola é conseguir os títulos, conseguir a evolução dessas crianças, tanto fisicamente, tecnicamente, mas também socialmente falando, que haja melhora entre eles na relação, das amizades, no convívio, que haja uma nova mentalidade, né? Que eles possam criar essa responsabilidade, esse compromisso, não só com o futebol, mas com seus pais, com suas mães, com seus familiares, que a gente sabe que o futebol engloba toda essa área. E agora, a nível de vida mesmo, o nosso desejo é que quanto mais vida servindo a Jesus, melhor, né? Esse é o nosso desejo. É acabar essa quarentena, poder agradecer a Deus, porque em meio a tantas mortes, em meio a tantas lutas, em meio a tantas crises, o senhor tem nos sustentado, nós estamos aqui fazendo essa live, né? Com saúde, né? Agradecendo a Deus que não tem faltado nada pra gente e vamos correr atrás, né? O Alê perguntou aqui, né? Professor, como é? Consegue separar o lúdico e o alto rendimento? Então, como eu te falei, dentro das escolinhas, nosso grande objetivo não é o alto rendimento, né? Então, a gente participa de campeonatos, mas a nível de escolinha, a gente participa de competições, a gente estimula, né? Mas o alto rendimento, ele é um pouco diferente, né? Por exemplo, a nível de escolinha, todos participam, todos jogam, todos entram no campeonato, todos entram nos jogos, todos tocam na bola, todos batem faltas, canteio, lateral, eles participam de fato do jogo, né? Na verdade, no alto rendimento, a gente sabe que são apenas os melhores, né? Não depende da sua técnica, né? Onde nós jogamos, onde nós trabalhamos, a gente coloca todos, o iniciante, o intermediário, aquele que está um pouco mais avançado, é lógico que separando por níveis pra que eles possam aprender mais, pra que eles possam participar mais da partida até, né? Iniciante jogando com o iniciante, intermediário jogando com o intermediário, os campeonatos, né? Porém, o treino é tudo junto, mas essa questão de alto rendimento, eu acho que tem que ser bem específico, né? Quem é alto rendimento, trabalha com alto rendimento, tem esse foco, tem que o objetivo é vencer, é ganhar, né? Esse é o único objetivo, esse é o primeiro objetivo, então acho que não tem como misturar o lúdico com o alto rendimento de fato, a gente consegue misturar dentro de uma escolinha pessoas de níveis diferentes, né? Pessoa que está mais avançada, pessoa que está um pouquinho iniciando, a gente consegue, mas agora falando de alto rendimento, de federação, isso daí é, você tem que treinar com os melhores, tem que, é outra metodologia, né? Pau na máquina, não tem moleza, senta o couro e joga o melhor, né? Quem não é o melhor não joga, só treina, e é assim que funciona, a gente sabe que é assim, né? Não dá para meio que misturar esses dois meios aí, né? Um principal objetivo é formar, né, Diogo? O principal objetivo do lúdico, das escolinhas, é formar, é a prática, é a qualidade de vida, a saúde, convívio social, né? Melhorar em todos esses aspectos, agora o outro alto rendimento é vencer, é ser campeão, né? Ninguém entra para ser segundo, né? E aí, joga quem é melhor, quem não está melhor, sempre espera a vez, né? Não tem moleza. Verdade. Mas é isso aí, Diogo. Espero ter respondido as perguntas do Alê, aí já um grande abraço para ele, né? Danilo. Bom, a gente tem seis minutos, se quiser fazer algum agradecimento aí. Então, Dioguinho. Deixa eu passar. Não, agradecer a oportunidade aí, já fica a recomendação desses profissionais que eu te falei, Renan, Rafael, são amigos que eu tenho, são pessoas que desenvolvem projetos legais aí também, onde eles trabalham. Vi que você vai entrevistar o Biscoito na sexta, né? Diz que na sexta, né? Sim. Biscoito também é outro profissional. Na sexta e o Felipe Salles na quinta-feira. Não sei se você conhece o Felipe Salles. São grandes profissionais. Também é de um... Biscoito eu tenho mais contato. É o Felipe Sá ou o Felipe Salles? Salles. Ele é... Conheci ele esse ano aí. Ah, não. Legal, legal. Não conheço o Felipe Salles, conheço só o Biscoito, mas vai ser legal, vai ser edificante. Queria agradecer a oportunidade aí, Dioguinho. Deus abençoe a sua vida, seus projetos, seus sonhos. E a mensagem aí pra galera que tá assistindo e que vai assistir depois dessa live é reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Busca o Senhor... Sim. E você encontrará. Ele é o segredo. Mais uma pergunta aí. Vai que dá tempo. Ó, o Ale mandou. O que você acha dos profissionais que não respeitam o princípio da individualidade biológica? É, na verdade... Se ele puder especificar mais a pergunta, né? A questão da individualidade biológica no sentido da capacidade física de cada um, é isso? Não entendi muito bem a pergunta, se ele puder responder. Mas, assim, o professor, ele... Ah, sim, entendi agora, entendi agora. É que tem um processo, né? Desde a criança até a fase adulta e até a preparação contínua do atleta, né? Tem esse processo, né? E eu acredito que nós, profissionais de educação física, é fundamental nesse quesito, né? Assim como a gente confia que um piloto de avião vai levar a gente até o nosso destino, assim como nós confiamos que, quando um professor de inglês fala que aquela palavra de inglês é aquela, nós acreditamos nisso. Quando um professor de matemática fala pra gente que dois mais dois é quatro, e aí a gente pega e absorve esse conhecimento, acho que os atletas, os alunos, eles precisam acreditar no professor, né? Nós fizemos faculdade, nós tivemos experiências profissionais, nós temos experiências profissionais, livros, a gente acaba se atualizando. E eu acho que o grande desafio do professor é fazer com que o aluno compre a sua ideia, né? Então, que ele acredite que você é um professor capaz, que você tem essa capacidade e que ele te obedeça, que ele entenda que você quer o melhor pra ele, né? Assim como eu te falei, né? Como a gente acredita que um piloto de avião tem capacidade suficiente pra nos levar até outro lugar, a gente tem que acreditar que um profissional de educação física, nosso treinador, ele nos leve até o nosso objetivo, né? Ele nos melhora fisicamente, né? Tecnicamente, né? Nós sabemos que existe também esse princípio biológico, né? Nós sabemos também que existe essa questão, né? De cada pessoa é diferente, né? É de uma maneira, tem pessoas que têm mais velocidade, tem pessoas que têm mais força, né? Por mais que a gente desenvolva um pouco disso em todos, a gente sempre vai saber que existem pessoas que têm mais do que as outras, né? Tanto que existem os melhores jogadores do mundo, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, que eles são melhores na velocidade, na técnica, né? Na resistência. Eles têm isso, né? Por mais que a gente desenvolva, por mais que a gente desenvolva isso, eles têm um talento individual de cada um, né? Valeu, Ale, Deus abençoe aí, meu parceiro. Tamo junto. É isso aí, Joguinho. Eu queria agradecer a oportunidade, sucesso, e vamos pra cima. Logo, logo isso daí vai passar. Logo, logo. Boa tarde a todos aí. Obrigado pelas perguntas. Obrigado pelo carinho. Continuamos na live aí, que às 19h a gente tem uma entrevista com um surfista profissional, um ex-aluno meu. Vamos que tudo. Obrigado, Luan, por eu ter aceito a nossa entrevista aí. Logo, logo esse vídeo vai estar no YouTube aí. Depois, quando acabar a quarentena, eu quero ir lá onde você dá aula, no Carmo e na escolinha lá, fazer uma filmagem lá, fazer o que a gente fez aqui, mas lá pessoalmente, tá bom? Show, show, Joguinho. É isso aí. Tá mais que convidado. Valeu, obrigadão. Boa tarde a todos. Valeu, grande abraço. Que Deus te abençoe. Valeu, Joguinho. Deus abençoe também. Abraço, galera. Tchau, tchau, tchau. E aí O que você fez?